Há muitas formas de afastar as pessoas. Quais foram as formas que foram... E foi à minha... e expressei a minha opinião. Deixei, já lhe respondi, que na minha opinião havia um interesse objetivo, por parte do Grupo AFA, em não meter nas obras públicas. Eu senti por parte do Sr. Avelino, a dada altura, que lhe fazia alguma espécie ter um secretário que tratava o seu grupo empresarial como trata qualquer outro. Eu até sou capaz de perceber isso, por parte de uma pessoa que está há muitos anos na atividade, mas eu vinha com essa agenda e vinha com esse pensamento. Eu vinha para dar igualdade de oportunidades a todos, para tratar todos por igual, sem qualquer exceção. Se calhar que fui um bocado radical, para admitir. Mas essa era a minha forma de estar, era a minha forma de lidar com as empresas, sem discriminar positivamente ninguém.